Quem tem andado de ônibus, também faz tempo que eu não pego um ônibus, mas quem tem andado de ônibus tem reclamado de uma coisa. Quer saber qual é? Eu te conto a partir de agora. Floripa! E aí, Santa Catarina, é o fim dos cobradores? Será mesmo? É o fim dos cobradores de ônibus? Bom, os trabalhadores da grande Florianópolis, que durante muito tempo exerceram essa função de cobrar, de averiguar o seu ticket, enfim, de fazer todo o trâmite ali com o passageiro no ônibus, pagamento? Esses profissionais estão cada vez mais escassos. Você já percebeu? Pois é. Agora, inclusive, quem já começou a fazer esse trabalho de pegar o dinheiro e dar o troco é o próprio motorista com o ônibus parado. A verdade é que isso deveria ser tudo digital. E aí existe um acordo para que esses profissionais, os cobradores, eles migrem para outras áreas, ainda dentro do setor do transporte coletivo. É o que nós vamos explicar para você agora. Se você anda de ônibus em Florianópolis, preste atenção nesta mudança. Preste atenção nessas mudanças. Uma nova função ou novas funções para os cobradores de ônibus. Onde estão os cobradores? E agora como é que vai ficar? O ônibus vai ficar parado? Essa lentidão para fazer troco por conta do motorista que está ali resolvendo tudo? Vamos conhecer? Rodou. Quem pega ônibus em Florianópolis todos os dias tem percebido algo fora do comum. Muitos deles estão sem os cobradores. Essa discussão sobre a permanência dos cobradores no transporte público de Florianópolis não é de hoje. Mas a pandemia ajudou para que o projeto fosse à frente. Agora, as empresas que trabalham na região da grande Florianópolis metropolitana estão fazendo cursos para qualificar os cobradores para que eles atuem como mecânicos ou então como motoristas. Pois é, aquele lugar ali vai deixar de ser ocupado. Mas calma, não vão haver demissões. As saídas vão ser mais motoristas exercendo as duas funções e ganhando uma bonificação salarial. A decisão foi tomada com base na Convenção Coletiva de Trabalho desse ano, que indica que os cobradores sejam realocados para novas funções, sendo promovidos para motoristas. Segundo o que foi passado por um dos fiscais do Terminal de Integração do Centro, a média de cobradores que trabalham no local e fazem esse processo é de 8 a 10 todos os meses. O Wagner e o Augusto são turistas de Campinas, no estado de São Paulo. Por lá, essa é a realidade. Ônibus apenas com motoristas. E por isso, ele já possui uma opinião bem formada. É um processo bem complicado, porque quando era só dinheiro, o motorista ficava perdido, tinha o risco de bater, tiveram vários acidentes, porque ele tinha que prestar atenção no volante, prestar atenção no passageiro, prestar atenção no troco. Enquanto isso, muitas coisas estavam acontecendo à sua volta. Aí agora, só aceita cartão. Então as pessoas não têm mobilidade nenhuma, principalmente um turista. Eles não sabem onde recarregar o seu cartão, eles não sabem nada. E aí eles têm que ficar pedindo para os outros passageiros passarem o cartão para eles e dar o dinheiro para essas pessoas. Mas por aqui, a população também não parece pensar muito diferente. Sinceramente, eu hoje, por exemplo, eu peguei o ônibus de Santo Amaro, um motorista super estressado, porque aquela história de dar troco, aquela história de entrar pela porta da frente, dá cartão gratuito, dá cartão que cobra. E ele está sempre dizendo que ele tem pressa, que é para andar rápido. Uma babaquice, né, que para eles tudo bem, né, aumentar o trabalho do motorista, né, que precisa um cobrador. Como é que vão chegar a entrar no ônibus, precisa de um lugar ali, vão chegar para o motorista, ele não sabe, ele está só dirigindo. Se a gente tiver mais linhas, por causa do fato dos cobradores virarem motoristas, eu acho que é muito viável, porque quanto mais na pandemia, que os horários foram encurtados, acho que a gente está precisando muito, para a gente estar trabalhando, indo para lá e para cá, isso falta muito. Mas também tem aqueles horários de pico, onde o ônibus está lotado, a fila fica enorme, o motorista não consegue exercer aquela função de cobrador, então eu acho que é muito difícil para a gente também. Tem, inclusive, quem trabalhe como cobrador e não concorde com essa nova política. A gente vê como, principalmente, como insegurança, né, porque o motorista vai fazer dois serviços, né, cobrar e dirigir ao mesmo tempo, sem contar que o embarque e desembarque do motorista fica bem complicado, né, tem que olhar três portas, a primeira porta entrando, a porta do meio e a porta de trás da última porta, com o pessoal desembarcando, né, fica bem perigoso em relação a isso, principalmente na subida e descida de cadeirantes. Segundo a convenção coletiva, que foi usada como base para essa mudança, os cobradores possuem dois anos de estabilidade no emprego, enquanto os motoristas possuem apenas um ano. Por enquanto, em Florianópolis, apenas os horários extras estão circulando sem os cobradores. É isso, gente. No meu ponto de vista, inevitável o fim dessa profissão. A tecnologia avançando, mas mesmo tudo feito de forma online, pagamentos, aplicativos, inevitável. Agora, assertiva foi a decisão de já começar a transferir esses profissionais para outras áreas, para que eles possam se qualificar, não é mesmo? Ter até mesmo funções mais importantes dentro do esquema de transporte público, como é o caso de um mecânico de ônibus, de caminhão, que pode ser até melhor remunerado. Agora, inevitável, ficar brigando contra isso é dar murro em ponta de faca. Isso já acontece no mundo inteiro. Com a tecnologia, nós estamos atrasados, porque o sujeito tem que pagar com dinheiro, isso não existe mais. É aplicativo, é QR Code, você entra no ônibus, paga tudo online, pelo celular. E é isso. Ah, Fernando, mas é uma cidade turística. Bom, o povo sai daqui do Brasil e vai para a Europa, a primeira coisa que faz quando chega lá é comprar o passe digital ou físico. Não tem que pagar no ônibus. O turista faz isso na Europa, por que não pode funcionar aqui? Esse negócio de ficar pegando filo para pagar passe, isso já foi, gente. Paga direto no aplicativo, desconta direto do seu cartão e está feito. Agora a gente tem que entender que a tecnologia chega, algumas funções vão acabar, não é mesmo? Os robôs que estão aí vão trazer mais agilidade nos processos. E a gente tem que se qualificar cada vez mais para ocupar novos espaços. E novos espaços que possam remunerar mais, que utilizem da inteligência, da capacidade do ser humano, até para que seja uma vida mais confortável para pessoas que antes trabalhavam com a barreta, hoje podem estar pilotando uma máquina, por exemplo. O avanço da tecnologia faz com que as empresas tenham capacidade de investimento, de ampliar, não é mesmo? Faz com que a população se sinta na vontade de estudar, de entender mais. É burrice a gente manter, não é mesmo? Um emprego arcaico, o cara que trabalha na marreta, você tem uma máquina que pode fazer e esse cara pode ser levado para uma outra função. E é isso, desenvolvimento.